Fala rapaziada, sou Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte mano Hoje estamos indo para a praia aqui novamente Curtir mais um dia de praia, só que hoje tem um problema Olha isso, vou mostrar para vocês aqui na vista daqui de cima Aqui já está a Natália preparada para ir para a praia O que foi? Que cara foi essa que você viu isso? Nada Nada né? Já estamos preparados, olha quem está aqui também preparada Sim Lívia Está no... está no blado Olha, ela já falou É, nublado, nublado, não está não, mas assim Está frio Está o que? Está frio Está mais frio hoje, não está? Está Assim, eu acho que frio está Está na verdade assim, não está tão calor quanto estava nos outros dias Está assim ó, pra gente Tremendo, você viu, ele é congelado Olha só, vamos agora para a praia, está vazia como vocês podem ver Tem pouquíssimas pessoas, mano Eu estou vendo uma pessoa ali e outras pessoas lá no fundão Qual a ideia? A ideia é boa A gente pode, já que está nublado, tomar um picolé O que tem a ver uma coisa com a outra? Já que está nublado, a ideia era não tomar um picolé, né? Porque está mais frio Não, mas já está nublado mesmo, já vamos já na praia, né? Tá, enfim, não importa Vamos para a praia então, que é o que importa? Bora Então bora Rapaziada, chegamos aqui na praia Lívia já está até aqui brincando na areia, como sempre Está enterrando o pé na areia? Dói, é enterrando o pé inteiro Calma, vamos ir até o lugar onde ele vai ficar ali, ó Vem cá Então vem, vem Vem, vem, vem Ó, o mar hoje está mais agitadinho, hein? Mas hoje está até melhor que os outros Os dias estão ventando menos Eu acho que hoje está ventando menos E eu acho que hoje está mais vazio também Então eu acho que hoje, é Tem várias, vários pontos positivos a mais, tá ligado? E não está um sol rachando Isso pode ser ruim, pode ser bom Pode ser ruim Porque não está tão quente Então entrar na água vai estar um pouco mais frio Mas pode ser bom também Porque aí não fica aquele sol rachando, tá ligado? Tipo assim, tem que passar para o dia do sol lá demais e tal Então pode ser muito bom, tá? Aqui, meu bem Chegamos no lugar onde a gente vai ficar Pode ser aqui, o que você acha? Ó, eu posso falar uma coisa? Pum, pum, ó O mar está vindo bem pra cá, né? É, aqui a areia está escura Porque o mar chegou até aqui Olha E está chegando perto mesmo Ah, mas aqui é um lugar bom, o que você acha? Vamos colocar só o chinelo então Fora da área onde o mar pode vir Mais para trás aqui Isso, na área seca E agora a chance do mar vir aqui é muito baixa, concorda? É muito, muito baixa Muito baixa Então pera aí, gente Vou só ver um negócio aqui Rapaziada, é o seguinte Estou querendo fazer uma trollagem com a Lívia Que eu vi na internet, mano Muito engraçada Vou enterrar a minha perna Caramba, o que é isso? Olha isso, galera Achei esse negócio Ai, meu Deus do céu Ai, nossa Levou, o mar levou Enfim O que eu estou pensando em fazer com a Lívia? Eu vou simplesmente enterrar o meu pé na areia E aí, tipo, eu vou fingir que a areia está meio que viva, tá ligado? Tem alguma coisa viva dentro Tipo assim, ó Vou explicar para vocês que claro que não vai ser assim Vai ser mais bem feito Mas é tipo isso, ó Eu vou ficar assim, ó Tremer no pé E aí, se você ver Parece que tem um bicho aqui dentro, tá vendo? Sendo que na verdade não passa do meu pé, tá ligado? Porque é só meu pé Meu bem, meu bem, vem cá Deixa eu abrir um buraco aqui, ó Para eu poder colocar minha perna dentro Agora eu coloco meu pé aqui E cubro de novo, ó Olha só, rapaziada Já estou cobrindo aqui meu pé De uma forma que Que acha que vai funcionar, mano Será que é meio paciência? Mas acha que vai funcionar, ó Vou ficar meio com a perna cruzada aqui, ó E aí vai aparecer aqui, ó Que tem alguma coisa aqui embaixo, quer ver? Lívia, Lívia Corre aqui para você ver Corre aqui para você ver Que isso? Ela correu para o outro lado Vem cá, é aqui, ó Vem cá Ela correu para o outro lado Corre aqui para você ver Tem um bicho aqui embaixo Fica aqui desse lado Tem um bicho aqui embaixo Dentro dessa areia Aqui, ó Por aqui tem um bicho Ó Ai, meu Deus Está mexendo Está mexendo, Lívia Pera, calma aí, ó Calma aí Ele está aqui embaixo Ai, meu Deus, Lívia Cuidado, cuidado Calma, calma Calma, calma Tem que segurar ele Meu Deus do céu Ai, embaixo do céu Estou brincando Ele está aqui, ó Está mexendo, você está vendo? Meu Deus Nossa Ele está mexendo aqui embaixo Calma aí para você ver Calma aí Cava aí para tentar descobrir ele Pode cavar Meu Deus Calma, Calma, Lívia Calma, está mexendo Está mexendo Mas eu acho que é de boa Calma 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 Ui, está mexendo, Lívia Diga cavar Deixa eu te ajudar Trolei Eu tinha enterrado a minha perna Colocado a minha perna toda dentro da areia Calma, eu quero fazer uma coisa Você é salvário Tem que fazer Você quer fazer também? Vamos lá, Lívia Vamos cavar e fazer com você agora? Sua vez Sua vez Sua vez Vamos lá Fecha os olhos Não, eu já estou vendo Eu vou te ajudar Calma Vamos lá Vamos abrir um buracão aqui Vamos começar Vamos fazer o maior buraco de todos Maior do que todo mundo já fez Não, mas não fica dentro ainda não Ela já está entrando Tem que fazer o buracheiro Me ajuda aqui Ajuda, Lívia, a cavar Ajuda eu O bom é que está desmoronando Vai virar uma banheira Vai virar uma banheira grandona Para a minha Barbie Para a minha Barbie Você Para a Barbie não Para a minha Eu vou entrar aqui dentro da banheira Vai ser legal demais Não, é eu É você ou é eu? É eu que quero É eu que quero Ah não, eu quero primeiro Pode ser que fazer o negócio mais pior Eu primeiro e depois você Pode ser? Não Não? Por que eu não posso ser primeiro? É porque não vai caber Será que não vai caber eu? Dá para fazer É só fazer grandão É porque a Ana Ela já está entrando Olha Fica assim Fica assim Vou te ajudar Agora estica a perna para lá Olha isso Já deu Calma, dá até para ser Ficar mais Quer ver? Lívia, dá uma deitadinha Aí Agora vamos assim Meu Deus do céu Caraca, quanta areia Vamos fazer uma calda de sereia aqui? Vamos Ela é uma Barbie, amor Está ficando igual a Barbie sereia Calma Primeiro você Depois a Barbie Vem com o braço aqui Vem com o braço aqui Vem com o braço também Meu Deus do céu Calma, a gente vai cobrir Eu quero sair Ó Saiu Mas você não quer Ah, então eu que vou fazer a calda de sereia Olha lá Você não fez, vai De novo Ó, abri outro E agora eu acho que eu quero entrar agora dessa vez Posso entrar? Não, pode Ela não quer deixar eu Ela quer só ela Agora ela quer Vai, entra então Vai Eu posso ir depois de você? Não Depois de você pode ser eu? Não Tá, tudo bem Tudo bem Vamos embora Vamos colocar agora de novo A caminha Caminha É a caminha É a caminha Isso é como se fosse uma cama e é coberta Deita lá pra trás Deixa a gente colocar Fica com o bracinho assim, tá? E aí a gente vai cobrir o bracinho A gente vai cobrir Toda sumida Sereia Sereia Olha isso Vem, ela tá desaparecendo Igual Ó, vamos tentar fazer aqui o negócio da sereia agora Ó Fazer a calda da sereia Ó A calda da sereia Nossa Calma que eu vou fazer a calda da sereia Ela vai virar a sereia Não, cadê os meus braços? O quê? Cadê os meus braços? Seus braços estão aí Vamos fazer a sereia Faz sentido, meu bem É verdade Põe o braço pra fora Põe o braço Dois braços Vai, os dois bracinhos Os dois Parece que tá empanada Parece um frango empanado Agora a gente faz assim Não é a calda da sereia É só o braço lá Calma, Dindo Vai fazer os detalhes Fazer a calda da sereia aqui agora Caraca, a Lívia tá ficando muito legal Ela tá ficando igual a sereia Sim Olha isso A carinha dela Tá parecendo mesmo Tá parecendo igual a sereia Olha a Lívia A sereia ainda tem a calda em formato de coração aqui embaixo Entenda Tá indo ali também, tá? Ouviu? Tá parecendo sereia, velho Ouviu? Faz ali também Que ela tá falando Ali também Vou fazer desse lado também Calma, meu bem Você tá estragando minha obra de arte Nossa Foi isso Estragando minha obra de arte Ô, tá ficando muito legal Eu tô calma, ó As escamas É verdade? É verdade Tem que pôr as escamas Olha o bracinho Ó, não é amor É assim não? Não Como é que é as escamas? É assim, ó Ó Ah, deixa eu fazer então Deixa eu fazer Deixa eu fazer Ó Isso As escamas da sereia Nossa, Lívia Ficou muito legal Meu Deus Não parece um flango Não parece um flango Olha como é que parece que ela tem a calda de sereia, avô Parece muito Eu quero ir agora Eu quero ir Mas você não é uma sereia Você não é uma sereia Só ela Bora, Lívia Eu acho que vai ser bom a gente entrar no mar pra tirar essa areia do corpo, hein? O que você acha? Nossa Já tô destruindo Já tô destruindo? Então vai, levanta Vai Levanta Levanta, levanta de uma vez Meu Deus Nossa senhora A perna apareceu Vamos lá no mar pra tirar essa areia do corpo Vamos lá, vamos lá Ah, ela falou que ela tá parecendo a sereia no mar agora Faz sentido Mostra, Lívia Não vou Meu Deus Ela falou não vou Ela acha que ela é do mar agora, gente Ela literalmente tá achando Meu Deus Mostra, Lívia Segura Eu vou segurar nunca Eu vou segurar nunca Eu vou segurar nunca, muito bom Rapaziada, agora a gente vai se divertir aqui na água, entendeu? Vamos continuar porque agora, ó A Lívia tava toda cheia de areia Mas agora ela já tá ficando de boa Já tá nadando já no mar aqui, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Se você tiver gostando da temporada de ir pra lá Deixa muito like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder mais nenhum que eu tô postando aqui pra vocês Ó, estão saindo dois vídeos por dia, mano Então fica por dentro pra você não perder nenhum Porque tá muito top, mano Enfim, vamos continuar curtindo a praia aqui Até o próximo vídeo E falou! E falou!